É laro laroyê, oh oh oh, é laro laroyê, laroyê é oferta na rede Lojas Casa do Cigano, tem assim de mega as ofertas de Exu e Pomba Gira pra você, confira com o Batiguel Batigano. Ó, é lindio demais, é taça de Pomba Gira, taça de cigano e tem vermelho, amarelo, azul, todas as cores e modelo, enquanto, quanto tá muito barato, só R$39,99, é barato, é R$39,99 laroyê, oferta as Casas do Cigano. Estamos aqui diretamente da Exulândia com o Exu Baixa Preço, Exu Baixa Preço, como que está as cartolas aqui na Exulândia? Tá barato, quanto? R$19,99, é isso mesmo? Isso a partir de R$19,99, tem branca, azul, vermelha, todas as cores, é muito barato, Exu Baixa Preço, é onde? É Casa do Cigano, Laroyê oferta! Au, 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 é Charuto Imperial, au, 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 é Charuto Imperial, olha só galera, Charuto o que, o que, o que, imperial e é muito barato e é bom, ele dura até acabar e solta a fumaça só, R$59,99, caixa com R$50, Charuto e ele é o que? Au au au, Imperial! Uma beça, você me matou! Conjunto de pomba, gira barato pra caramba! E tem dourado, e tem vermelho, e tem preto, tem todas as cores! Muito, muito, muito barato! Só R$99,99! É Laroyer, ofertas casa do cigano, a chebre que tem! A pomba, gira, vem tomar champanhe! Olha só, galera, champanhe! Champanhe pré-cabarato demais! 2x28, Ronaldo! Ou uma caixa fechadinha com 12, só R$149,99! Bora beber e agradar as pombas, gira, chebre que tem! E não é que o Exu Baixa Preço voltou? Olha só, e agora nas capas de Exu, todas as cores! Tudo bonito com cabuz, sem cabuz e é muito barato! A partir de R$59,99! Como que é, Exu? R$59,99! 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 Viu aí? Viu aí? Mega Laroyer, ofertas só na Rede Lojas, Casa do Cigano! Tô te esperando! Vem! Vem!